O Espírito Santo, eu acredito nele, eu creio que ele está aqui nesta noite E eu também sei que aonde ele chega, aonde ele está, o milagre acontece O Senhor me mostra o nome na tua vida Que tem sido o motivo das tuas orações Mas essas orações tem sido com muita tristeza, Senhor, muita transforma Eu preciso que o Senhor transforma a vida dele Ou então o Senhor tira, porque eu já não estou mais aguentando Aí Deus mandou te dizer que o ano de 2018 Não vai terminar do jeito que está Porque ele te trouxe aqui hoje, para dizer para você Que ele é o Deus que trabalha, que faz o impossível Deus está visitando lá Deus está visitando lá porque tem promessa Tem promessa, tem chamada de Deus Deus vai salvar os teus Deus vai salvar Ele é um Deus que endurece e também é um Deus que amolece coração E nesta noite, Deus manda te dizer que a partir de hoje Será diferente dentro da tua graça O Senhor coloca sobre a tua vida hoje um renovo O Senhor coloca sobre a tua vida hoje um renovo espiritual Que você precisa para vencer, para machar O Senhor te reveste hoje com armaduras espirituais Ele te renova hoje A glória de Deus está sendo derramada sobre a tua vida O Senhor te renova nesta noite O Senhor Deus manda te dizer que a promessa permanece de pé Ele não volta atrás O que ele prometeu, ele vai cumprir Aleluia Aposta Deus, toca Toca, Senhor Derrama na tua graça Derrama na tua unção Derrama na tua rolova Enche o Espírito Santo Enche o Espírito Santo Enche o Espírito Santo Renova a tua filha Reveste a tua filha Arranca a mágoa Arranca a tristeza Coloca a alegria Coloca o renovo dos céus Em nome de Jesus Glória a Deus Murilo, o Senhor te trouxe aqui nesta noite O Senhor me mostra O Senhor me mostra três fases Na tua vida E essas três fases O Senhor me mostra três frases A primeira fase que o Senhor me mostra Está escrito vale E um pouco mais além Está escrito vale Da sombra da morte O Diabo O Diabo tem Tanta fuga Contra a tua vida Já mociladas Para tirar a tua vida Porque Deus tem projeto contigo Deus tem projeto contigo O Diabo O Diabo abria uma porta Jesus ia lá e fechava O Diabo abria outra As pessoas iam lá e fechavam Porque tu é separado dele Tu é escolhido dele O Senhor me mostra algumas escamas Sobre a tua vida E Jesus muda E Jesus muda te dizer Que a libertação vida É Ele O Senhor me mostra a segunda frase Nesta segunda frase está escrito promessa Deus manda te dizer Que você tem promessa E aquele que tem promessa Não morre Enquanto a promessa Ele não cumprir Deus manda te dizer Descansa Porque Ele está trabalhando Deus muda te dizer Ele está cuidando Ele vai colocar no lugar Tudo aquilo que está fora do lugar E a terceira frase Deus me mostra uma palavra Escrita Vitória Chegou o tempo De caminhar Chegou o tempo De marchar Chegou o tempo De se entregar Chegou o tempo De vencer Porque Deus Te escondeu Ele É o Deus Que repaz E Ele tem Uma nova História A família Não acredita muito Eu estou sentindo Deus aqui Eu estou sentindo Deus A família Não acredita muito E precisa da ajuda Sabe o que Jesus Faz Ele não quer Dividir a glória Dele por ninguém Mas Ele não divide A glória dele Jesus faz assim Não, quem vai fazer É eu Para todos Verem que quem fez Foi Ele Para todos Verem que quem muda É Ele O milagre A igreja Levanta Glória 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 a Deus Glória a Deus A igreja Pergunta a mão Para cá Meu Deus O Espírito de Deus Ele é tremendo Ele é maravilhoso Eu preciso Te falar mais alto Eu preciso Te falar mais alto É você e Deus Mas eu preciso Falar o que Deus Manda falar O Senhor me mostra Você e você orando Pedindo para Deus Te mostrar o ministério Você falando com Deus Para Ele te mostrar o ministério Para você congregar Meu Deus Meu Deus Aí Deus me mostra você em cima desse altar ali de pé e gravata Deus me mostra você em cima do altar Agora a palavra É você e Ele Eu falei que é você e Ele Mas se quiser mudança Deus manda ele te dizer que a hora é essa Ou nunca é esse Por que pastor? Ele só está aqui? Não Mas se a promessa que Ele tem É nesse lugar Meu Deus Basta Levanta a mão Pai em nome de Jesus Eu amo Aqui está o murinho do Senhor O Senhor escolheu para pregar o teu Evangelho O Senhor separou Meu Deus Para ministrar a tua palavra Senhor Ele é raço Ele é instrumento Meu Deus Usa Ele na tua vontade Usa Ele conforme o teu querer No nome de Jesus Eu abençoo a vida dele Eu cancelo todo o projeto do diabo Tudo aquilo que estava amarrado Eu desamago agora No nome de Jesus Jesus coloca nas tuas mãos A vitória que nós recebemos para hoje Leva para a tua casa O que você veio buscar Em nome de Jesus Deus De um poder de graça e de glória Senhor